Olá, amigos, tudo bem com vocês? Já estou com o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista, cirurgião, um grande professor universitário, e hoje está aqui para responder mais perguntas, e por incrível que pareça, a cirurgia pterígio é o momento. Chamou atenção. Chamou atenção da matéria que nós fizemos, e toda vez que o doutor Augusto vai respondendo a respeito do assunto, mais perguntas vêm. E eu fico muito agradecida por isso, pterígio e catarata é o assunto, né? Você está bem? Tudo bem, Tamiz, tudo bem comigo, tudo bem. E o pessoal de casa, espero que seja tudo bem também, passando essa pandemia, parece que está dando uma acalmadinha, se Deus quiser, as vacinas vão fazer o efeito devido. Verdade. Logo, logo a gente vai poder dar entrevista sem máscara de novo. Graças a Deus, menos pessoas contaminadas, graças a Deus já estamos uns dias aí sem nenhum óbito, né? Então nós ficamos felizes com isso, que Deus conserve a todos, e claro, com muita responsabilidade, gente. Vamos mandando um abraço lá para a Almerinda, do Espírito Santo. É, Almerinda, um abraço para você, ela entrou em contato comigo, passei o recadinho dela para o doutor Augusto, ela que fez a cirurgia de catarata, que não aguentava ficar de cabelo sujo. Tadinha, pode e deve lavar o cabelo, tá? Porque ela colocou, até anotei aqui, ó, ela já tinha entrado no YouTube, viu? Ela achou a gente. Ela tinha colocado assim, o nome dela de Almerinda, né? Parabéns pelo programa. Ela elogiou muito, né, o teu trabalho, o meu também. E ela faz a pergunta, quanto tempo após a cirurgia de catarata, posso lavar os cabelos, mas no chuveiro? Sem problema nenhum, pode lavar logo. Eu acho que você já pode falar sobre isso, porque muita gente tem dúvidas. Não existe problema nenhum de você lavar os cabelos, né? A pessoa fica com medo de cair alguma coisa nos olhos, de ter algum problema com a visão por causa disso. Mas, gente, assim, a nossa preocupação é, se a incisão estiver bem fechada, não tem nenhum problema você deixar escorrer a água. Então, só o que a gente pede, não vá nadar numa piscina. Por quê? Piscinas, normalmente, são fontes de contaminação, porque muitas pessoas usam a mesma água. Apesar da cloração, a gente não consegue eliminar todas as bactérias. Já na água do chuveiro, é uma água corrente, clorada, então é muito difícil ter problemas. Claro, se for tomar banho com água do rio, aí já é uma outra coisa, aí a gente tem outras preocupações. Mas usando água clorada, água tratada, dentro do seu chuveiro, não tem nenhum problema você lavar os seus cabelos. Quanto tempo? Eu já diria no primeiro dia. Primeiro dia? Não tem nenhum problema. Até quantos dias também? Desde que o paciente não esteja com... Que deve tomar bastante cuidado. Desde que o paciente não esteja com tampão. Alguns oftalmologistas... É porque está com tampão mole, vai ficar ali contaminando mais. Exatamente. Agora, se ela não estiver com tampão, estiver com olho aberto, não tem nenhum problema. Joga a cabeça para trás, tenta lavar, jogando a água para trás. Se escorrer um pouquinho de água nos olhos, só manter os olhos fechados. Evitar que escorra dentro do olho, para não causar nenhuma irritação. Sem nenhum problema. Pode lavar os cabelos. Até você está comentando, até fez o gesto de cabeça para trás, no caso. Então, se puder, até lavar o cabelo no salão de beleza, né? Porque no salão, geralmente, eles vão lavar seu cabelo, vão secar seu cabelo, mas não vão colocar a toalha no rosto, no olho e apertar, né? E você já avisa. Então, isso é importante. E se for lavar em casa também, como o doutor Augusto falou, tome cuidado, gente. É para poucos dias. Vale a pena cuidar. Tanto você pode lavar o cabelo, para fazer neném, aí o doutor Augusto já responde. Esperar um pouquinho mais. No primeiro dia, não. Isso, exatamente. Espera um pouquinho. A namorada ou o namorado não vai sumir. Tem que ter paciência. Até mais gostoso, né? Vai ficar mais ansioso, né? Para o momento. Então, vamos aguardar um pouquinho. Uns diazinhos dá para aguentar. Uns diazinhos dá para aguentar. Mas tem uma pergunta aqui que é bem interessante. E eu tenho todas as matérias que o doutor Augusto, toda a matéria que fizemos aqui com o doutor Augusto, eu entro em todas. Sempre. Por quê? Porque tem muitas perguntas. As pessoas vão entrando e vão se identificando com o que você falou. E assim, vão deixando perguntas, né? Agora, pterígio, ultimamente, tem aparecido muitas perguntas. Aqui. Doutor Augusto, pterígio é aquela carne crescida no olho e é visível ao olho nu? Exatamente. Deu a descrição completa do problema. Deu? O pterígio é a pelezinha que cresce sobre o olho. Aquilo não é uma catarata. Que muita gente acha que é. Isso. Alguns pacientes confundem o pterígio com a catarata. Aliás, eu acho que até alguns colegas falam sobre a cirurgia, que é a cirurgia de catarata. Às vezes, existe. Eu não diria que é uma falta de vontade, mas diria assim, que é uma... Ah, isso aí é catarata. Em vez dele explicar, mostrar as diferenças... Não ter paciência de explicar como você sempre fala. Meio que classifica tudo do mesmo jeito pra dizer, ah, isso aí é grave, tem que tirar logo. Então, assim, externo, que você consiga ver, pterígio. Catarata, ela é interna. Às vezes, com uma lanterna focada sobre os olhos, talvez você consiga ver que a pupila, o pretinho do olho, a menina do olho, às vezes ela pode ficar amarelada se você jogar uma luz em cima. Aí você estaria vendo a catarata. Mas teria que ser um caso muito à vontade, muito à frente na catarata. Uma catarata muito madura, pra que você consiga vê-la através da pupila. A maioria das vezes, quem vê a catarata é só o médico oftalmologista. O pessoal de casa só vai conseguir ver o pterígio, que é aquela carninha sobre o olho, crescida, vermelha, que chama bem a atenção. Aí está, então, a explicação que você pediu pro doutor Augusto. Existe tratamento para pterígio sem cirurgia? E se for fazer cirurgia, qual é o momento certo? Esse é difícil. Tratamento. O tratamento é evitar sol e lubrificar o olho. Porque ele é por um defeito de lubrificação, por um ressecamento do olho e por exposição a poeira e sol. Então, a gente sabe que carteiros estão muito expostos a esse problema. Tem muito desse problema. Verdade. Porque estão sempre expostos a essa radiação solar, vento, poeira. E não tem, às vezes, a preocupação do óculos escuro, né, doutor? É, é uma coisa que a gente sempre recomenda. Óculos escuro com proteção ultravioleta, bem fechado, pra evitar o vento e evitar o ressecamento. Então, isso seria um preventivo. Evitar que cresça, evitar que evolua. Mas, a partir do momento que ele existe, não tem nada que eu faça que faça ele regredir. Ele vai estar dali pra frente. Quando é a hora de operar? Quando incomoda esteticamente o paciente. Ele não gosta daquilo que ele vê. É um indicativo de cirurgia. Ou quando ele começa a chegar na pupila, na menina dos olhos. Que daí ele vai fazer uma mancha nessa visão. E vai causar alteração de grau. Vai fazer alterações que podem diminuir a visão do paciente e que não são reversíveis depois. Então, antes dele chegar na menina do olho, na pupila, a gente deve fazer a cirurgia do pterígio também. Olha que interessante. A hora que você falou do óculos, um óculos bem fechado, tem que ser um óculos do tipo óculos ciclista. Que o ciclista usa uns óculos bem fechadinhos pra não entrar pó, né? E se o ciclista, e todo o ciclista, ou os corredores que não fazem uso, eles veem que o olho lacrimeja bastante. Aquilo já é um sinal de irritação do olho. Então, é bem importante que seja bem fechadinho. Como tem o nosso atleta lá, o Anderson, né? E tem o pterígio também, que é a disposição. Exatamente. Então, aí os cuidados sempre são importantes, né? Tomar todas as medidas. Você vai falar assim, ah, eu não vou usar capacete ciclista e óculos. Tá louco, é muito feio. Capacete é importantíssimo, gente. De maneira nenhuma. Exatamente. Só que tudo isso, o feio pra você, é que vai proteger a sua vida. E você sabia que o mais interessante do capacete é que se ele sofreu uma queda, ele já não serve mais, tem que trocar? Isso eu descobri há pouco tempo. Os capacetes ciclistas, eles têm que ser bem cuidados. Porque se você derrubar eles, você já deve trocá-los. Ele faz microfratura e se perde. Ai, que interessante. Então, é uma coisa que, pra mim é novo. Você usa? Eu tenho que trocar o meu capacete. Ele caiu, Cid. Ele caiu. Eu caí com ele. O capacete caiu com ele. O capacete caiu com a minha cabeça dentro. Então, gente, é necessária a troca. E se você estiver em casa andando com ele, deixar ele cair, e ele cair de meio metro pra cima, também já é recomendada a troca. Essa eu não sabia também. É um acidente só. Ele fez o propósito dele. Ele trinca por dentro. Ele faz microfissuras, e essas microfissuras diminuem a qualidade de proteção dele. Que não é visível pra nós. Não precisa ser uma fratura visível. Não precisa fazer uma rachadura. Então, é muito importante que troque o capacete. E é muito importante que urge o capacete. Gente, quando eu vejo alguém andando de bicicleta sem capacete, dá vontade de parar e tirar a pessoa de cima. Verdade. Vai cair uma hora. Então, você tem que estar... Você tem que estar com o máximo de segurança possível pra quando isso acontecer. Porque ele vai falar assim, ah, mas eu sei andar de bicicleta. Mas sim, tudo bem. Mas se alguém bater em você, põe no chão. Não é só isso. Ah, tem... Você pega um buraco. Você pega um areião. A roda vira. Você foi na areia? Por melhor que você... Foi nas pedras. Foi no areião. Por melhor que você seja na bicicleta... Bom, agora todo mundo viu as competições de bicicleta nas Olimpíadas. Agora, um dos grandes campeões lá, ele tiraram uma rampa do local, ele foi fazer a descida que ele já tinha feito várias vezes, e se acidentou, né? Caiu rolando ali. Verdade, verdade. Um outro que estava lá fazendo bicicross na pista, um dos juízes entrou no meio da pista, ele atropelou o juiz. Então, assim, o equipamento de proteção, com certeza, preveniu algo mais grave pra esses dois profissionais, né? Profissionais da bicicleta, que caíram. Então, imagina a gente que não é profissional. Não, mas é verdade. Você falou tudo. A gente está falando aqui que ele caiu. A gente tem que falar o que acontece com a gente. É como a cirurgia do meu olho, que eu fiz com o doutor Augusto. Eu dou esse depoimento sempre. Ele caiu, ele está falando. Então, tudo é uma forma da gente passar isso pra vocês, pra vocês se cuidarem. Porque agora virou moda, né? Andar de bicicleta. Sim, a bicicleta agora está bem difundida. Como aconteceu com a esposa de um médico nosso aqui também, que ela estava andando de bicicleta com a turma, e ela foi atropelada, né? Um carro atropelou ela. Então, se a cabeça não está protegida, eu falo cabeça, cotovelo e joelho. Esse tem que estar bem protegido. Piterígio é perigoso? Pode levar a cegueira ou não? Pode. Eu já tive um paciente que ele ficou cego por causa do piterígio. É sério? Ele não tinha informação, ele não visitava o médico. Quando ele veio à consulta, ele já não enxergava dos dois olhos há alguns anos. Porque o piterígio tinha passado o eixo visual. Tinha passado. O piterígio, aquela pelezinha, tinha cobrido o olho dele, e ele não enxergava mais os dois olhos. Chegou no centro, tem que fazer a cirurgia? Aí nós operamos, ele recuperou a visão, ficou feliz da vida. Veio de óculos escuro, achando o máximo. Porque, nossa, aquela pele cresceu na frente da pupila. Ele simplesmente cresceu uma pele na frente da visão, cobriu a visão. Foi o único caso que eu vi, de um caso tão extremo, que tenha cobrido toda a pupila. Mas eu já vi várias vezes o paciente esperar manchar um dos olhos. Daí a gente retira o piterígio, mas a mancha não some dali. Então, a visão daquele olho fica diminuída. É muito importante fazer as consultas. E quando o oftalmologista indicar a cirurgia, fazer a cirurgia. Idade. O piterígio pega a qualquer idade? Pega a qualquer idade. Eu já operei uma paciente de 12 anos, que tinha um piterígio muito grande, chegando no ancho visual, que precisava ser feito. O ideal é operar os pacientes depois da terceira década, depois dos 30 anos, porque a gente sabe que a chance de recidiva diminui. Mas tem vezes que o piterígio é que diz a hora de operar. Ele cresce demais, a gente tem que fazê-lo. Então, tá, né? Quem tem piterígio pode usar lente de contato, doutor Augusto? Depende do tamanho do piterígio. Depende do tipo da lente. Depende de várias coisas. Mas, sim, pode. Pode. Se for um comecinho, né? Eu achei interessante essa pergunta, mas eu não podia deixar passar. Gene, papo e babosa cura piterígio? Olha, Gene, papo e babosa, eu não sei o quanto isso arde, mas eu sei que mel de jataí é o troço que mais arde na face da Terra. E é uma dessas receitas caseiras para... Eu acho que o piterígio sumia de raiva da pessoa ter pingado mel de jataí. Porque tem pacientes que pingam e dizem que a dor é terrível o que ele causa. Não, não, gente. Infelizmente, não tem. Se tivesse um remédio, eu preferia o uso do remédio. Se tivesse alguma coisa que pudesse aplicar ou pingar, não seria nenhum problema para mim passar isso. Às vezes as pessoas têm a ideia e a impressão errada de que a gente ganha com a patologia. Na verdade, a maior parte do nosso ganho são com a prevenção das patologias. Então, vocês vêm para a prevenção. Quando vocês já vêm com a doença, especialmente o piterígio. Para nós é um problema. A gente evita ao máximo a cirurgia, porque a gente sabe que o resultado dela não é perfeito. Quando a gente quer fazer cirurgias é que o resultado seja perfeito. A cirurgia de catarata, graças a Deus, é uma dessas que tem os resultados ótimos. Então, vale a pena fazer a cirurgia. Agora, a maioria das outras cirurgias a gente preferia que tivesse prevenido. A gente queria gastar o nosso tempo e gastar o nosso dia prevenindo elas e não tratando elas ou operando elas. Então, não tenho esse pensamento errôneo de que a gente ganha dinheiro com doença, a gente ganha dinheiro com prevenção. E, aliás, num futuro próximo, a medicina vai migrar para isso. Para esses cuidados preventivos. Vamos para a prevenção. Discutir a prevenção, não a doença em si. Não só o discutir, mas vai ser um novo mecanismo de remuneração. Isso aí é um paradigma que eu acho que vem mudando. Então, os grandes centros já estão se adaptando a isso, os hospitais estão cuidando dos pacientes para que eles não tenham doença, para que eles não gerem custos. E as empresas estão pagando para esses hospitais para que previnam essas doenças e que não tenham que pagar pelos pacientes, pelos doentes depois. Então, eu acho que logo, logo a gente vai ter essa migração. Então, a cabeça já está mudando, a medicina já está mudando para isso. A gente vai ser melhor remunerado pela prevenção do que pela doença. Aí está, né? João Batista pergunta. Fiz cirurgia de catarata já faz mais ou menos uns 40 dias. Sou atleta. Posso voltar a correr? 30 dias, claro. Sim, se a cirurgia foi uma cirurgia tranquila, você está bem, não tem mais inflamação. Colocou lente. Ele se identificou comigo, ele colocou lente, entrou o oculário. Sem problema nenhum. Foi um sucesso igual a minha. Amém. Graças a Deus, amém. Amém. Volte, volte, volte a fazer os seus exercícios. Oxe, 30 dias já deve estar louco para a vontade de correr. Nossa, imagina só. Mas é aí que está, né? Muitas pessoas não se cuidam de nada, né? Outros estão aí ainda esperando, né? Porque sabem que a vida dele é o atletismo. Então, ele quer voltar a fazer os exercícios dele. De maneira segura. De maneira segura, saudável e sempre com orientação médica. Então, isso é muito bom, né, doutor? Sim, sim. Mas, nossa, volta para correr. Volta a correr. Vamos junto. Doutor Augusto, por favor, suas considerações, o nosso bate-papo. Eu queria deixar uma boa noite pessoal de casa. Gostaria que vocês mandassem as perguntas sempre. Mandem as dúvidas. Entrem nos nossos vídeos, comentem. É verdade. A gente gosta muito do que vocês escrevem lá, do que a gente vê por lá, desse bate-papo que acontece dentro daquela sessão de respostas ali, perguntas e respostas. Mas mandem. A gente vai responder sempre online, porque daí a gente consegue passar para mais pessoas. Mas continue fazendo isso, gente. A gente fica muito feliz com esse feedback de vocês. Verdade. Que Deus te abençoe grandemente, doutor. Amém. Almerinda, beijo grande para você. Almerinda, lá do Espírito Santo, também não volta, não vê a hora também de voltar a trabalhar, que logo volta a trabalhar. Que Deus te abençoe grandemente. E obrigada pelo carinho. E já também, é claro, pela nossa amizade. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho